Fala galera, está rolando a nossa ação entre amigos aqui do canal, onde estaremos sorteando o primeiro prêmio pela loteria um Chevrolet Cobalt ano 2015 LTZ completo e mais 4 prêmios pela loteria federal. Não esqueça o número para contato e aquisição das cotas na descrição desse vídeo e boa sorte a todos. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o cenário do vídeo de hoje, viemos acompanhar as obras em uma das avenidas mais importantes da cidade de São Paulo, a Avenida Santo Amaro, que vai passar por um processo de requalificação num trecho de pouco mais de 3 quilômetros, nas proximidades da Avenida dos Bandeirantes até a Avenida Juscelino Kubitschek, aqui na zona sul da capital de São Paulo. Hoje, dia 20 de fevereiro de 2023, agora são exatamente 12 horas e 14 minutos. Aqui pessoal, importante destacar esse sentido do vídeo, é sentido Santo Amaro. Esse é um dos trechos onde a Avenida Santo Amaro tem uma largura, podemos dizer, mais adequada em relação ao trajeto que hoje está em obras, que vocês vão acompanhar neste vídeo. Então, fica no vídeo até o final, já vai deixando aquele like para ajudar no crescimento do nosso trabalho e na divulgação. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa as notificações, que também dessa forma a plataforma YouTube entende e acaba te notificando assim que postarmos um novo vídeo. Eu estive aqui o ano passado, estamos aí em fevereiro, viemos mostrar como esse trabalho está seguindo, pessoal, as obras. Hoje a gente não vai detalhar muito desse trajeto, vamos só mencionar, comentar com vocês como é que as obras estão seguindo aí. Vai ser um vídeo curto, mas mostrando esse trajeto que seria o sentido da Avenida Juscelino Kubitschek, lá embaixo. Nas proximidades da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, aqui a gente já vê algumas mudanças interessantes. São as tubulações de águas aí sendo adequadas pela Sabesp. Como vocês bem sabem, há um processo de requalificação onde vão ser adicionadas mais duas faixas para veículos e deixando o corredor na parte central. Também é prevista a ciclovia, parte de arborização vai ficar muito interessante. Eu fiz um vídeo, vou deixar no card superior direito, detalhando um pouco mais desse projeto para quem quiser seguir, para que o nosso vídeo não fique muito repetitivo em determinadas informações, beleza, pessoal? Eu tenho um poder, posso dizer aí, saudosismo de passar por essa região. Frequentei muito aqui. Aqui é um misto de sentimentos, pessoal. Quem frequentava essa região aqui na década do início do ano 2000 vai poder falar isso com mais propriedade. Esse prédio da nossa direita, esse prédio residencial, vocês estão vendo as condições que o trecho é nesse trajeto. Mas quase não existe calçadas, é um apertado aqui. Os ônibus paravam para embarque e desembarque de passageiros. Fica aquela fila de ônibus porque não dá continuidade, né? O que acontece a partir de agora, pessoal, com as faixas adicionais e aumentando até em trechos aqui, onde a calçada vai ter aproximadamente 5 metros com ciclovia. Eu aproximei no Zoom para que vocês vejam, né, todo o trabalho que está sendo feito. Feriado de carnaval, como vocês vêm acompanhando os últimos noticiários, né, sobre a questão aí do litoral. Preocupante as situações que estão acontecendo, principalmente ali na cidade de São Sebastião, onde foi uma das mais atingidas ali pelas chuvas, né? O volume de chuvas ali foi algo surreal, acima, bem acima do que era previsto para o mês todo. Choveu em poucas horas, pessoal. Então, minha solidariedade com todo o pessoal da Baixada ali, região litoral norte também, por essas transtornas que foram causadas aí, né? Mas, breve, a gente vai estar visitando a cidade para mostrar para vocês como é que ficou. Mas, nesse momento, está sendo inviável até pelas pessoas que estão na localidade se voltar para as suas casas, né, para os seus locais de residência. Está bem difícil. Então, comentando sobre essa situação com vocês, lembrando que esse vídeo é oferecido pelo nosso parceiro. A Terreno Certo é uma startup, como o próprio nome já reforça, é uma startup que oferece soluções com tecnologia para a estruturação de áreas, terrenos e seus ativos. É uma parceria que vai implementar no nosso trabalho A Terreno Certo identifica, no entorno dos voos que fazemos, onde estão as oportunidades geradas pelas mudanças e equipamentos de mobilidade urbana ou empreendimentos mobiliários que alteram a vizinhança e criam mais negócios. E onde a Terreno Certo entra? E ela analisa, com tecnologia, os estudos do potencial construtivo, ocupação e vocação das áreas terrenos que nossos voos atualizam. É uma ótima oportunidade para corretores, imóveis, engenheiros, arquitetos, construtoras, incorporadoras, empresas de expansão no varejo, etc. Que precisam de qualidade de informação técnica, comercial, é aí que entra a Terreno Certo. Todas as informações de atuação da Terreno Certo vai estar na descrição desse vídeo. E a Terreno Certo veio para somar e adicionar muito mais qualidade ao trabalho que já executamos. Retornando aqui, pessoal, para o vídeo, eu não vou conseguir me deslocar muito. Local bem desfavorável. Aqui é bem difícil de gravar, pessoal. Então, o trajeto que vocês sabem, são pouco mais de 3 quilômetros aí. Está sendo requalificado. A prefeitura está com uma série de planos de mudanças para algumas avenidas. A gente vai estar detalhando mais sobre para vocês. Vocês vão perceber que as edificações mais modernas, elas já se enquadram no novo modelo do plano diretor, que é deixando os espaços aí para que possam ser introduzidos esses projetos. Então, como a gente consegue ver na nossa esquerda, olha só o espaço que fica o prédio. E esses comércios, pessoas antigos, vão passar por uma requalificação para se enquadrar aqui no processo de requalificação da avenida, como vocês estão vendo. Algumas áreas já têm seu espaço destinado aí a esse projeto de implantação da ciclovia, das duas faixas e o corredor de ônibus. O que vai ocorrer agora quando os ônibus estiverem parando nas paradas para embarque e desembarque, que o trânsito dos ônibus vai prosseguir, bem diferente do que ocorria alguns anos atrás, como vocês lembram, até mesmo eu comentei alguns minutos atrás. As edificações já se enquadrando no novo padrão, deixando esses espaços de convívio urbanos, como vocês sabem, com a parte do térreo muito mais convidativo, abrangendo toda essa introdução dos espaços, não só de ciclovias, como cafés, lojas e tudo mais, abrangendo todo esse projeto, pessoal. O projeto de requalificação da Avenida Santo Amaro é um projeto antigo que estava nos planos de requalificação. E graças a Deus, como vocês vêm acompanhando aqui no canal, então, periodicamente, o projeto consegue avançar. Lembrando para vocês, pessoal, da nossa ação entre amigos, o link vai estar na descrição para quem quiser estar adquirindo uma cota e vai estar ajudando não só o trabalho do canal aqui nos projetos, mas você vai ter a chance ali de ganhar um prêmio, algum dos prêmios bem bacanas, onde nós estaremos sorteando o veículo, mais quatro premiações em dinheiro e também, no final, um celular topo de linha da Xiaomi pela Loteria Federal também. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente segue atualizando outras obras aqui da Capital. Deixo meu abraço e aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou, pessoal! Falou, pessoal! Falou, pessoal! Falou, pessoal! Falou, pessoal! Falou, pessoal! Falou, pessoal!